A gente tá parado nesse aqui, o Aquino tá aqui, o único que não comeu nada, né, Petitinho? Bem-vindos a um de nossos vídeos preferidos. Pra quem não sabe, o Chope é um cachorro de assistência emocional certificado. Nós o levamos pra todo lado, pelo vínculo de saúde que ele possui com o Vini. Foram 15 países até aqui, e ele nos acompanhou em praticamente todos os lugares. E antes de chegarmos aos Estados Unidos, a gente também o certificou enquanto cão de serviço. E é incrível ver essa cultura tão consolidada por lá. O nosso carro foi enviado de contêiner e cruzou o Oceano Atlântico e depois o Oceano Pacífico pra nos encontrar no Peru. E nós voaríamos até lá. Nosso voo seria Miami-Lima, um voo de 5 horas e meia. Realizamos todos os trâmites veterinários e burocráticos necessários e estávamos prontos pra voar. Chope faria o primeiro voo da sua vida. Começando a nossa saída pro aeroporto, com esse viajante de primeira viagem em avião. Estamos já a 20 minutos do aeroporto, Thalia tá aqui na frente. Eu tô aqui. E começa aqui a nossa jornada, né, nego? Chegamos ao aeroporto. Chope já tá fazendo sucesso. A gente já fez o check-in online. E agora vamos ver a questão do atraso. E despachar logo essas bagagens. Olha o amigão ali da polícia. Também tá com o coletinho, identificado. Tá ali pra cheirar. É, rainha. Bom, apesar da gente ter feito o check-in, a gente tem que fazer o check-in do shopping. Então a gente tem que vir pra fila. O Vinícius ficou ali, eu peguei a fila. Quando eu chegar ali, ele me encontra. Aparentemente tudo ok. São... Vai dar uma da tarde, 20 para as uma. Pra uma, pra as uma. Basicamente a gente refez o nosso check-in. Ele pegou os nossos passaportes, refez, colocou a gente nos mesmos assentos que a gente já havia pré-selecionado. E do Chope ele pediu os documentos. Então ele pediu o certificado internacional emitido pela veterinária. E ele pediu o DOT, Departamento de Transportes, esse formulário aqui. Então ele revisou, comparou com a carteirinha de vacinação do Chope, que é essa aqui. E fez o check-in do Chope também no sistema. O Chope não gera um bilhete, né? Ele tem uma... Uma marcação aqui no bilhete do Vinícius, que ele tem um cachorro de serviço. E esse é o check-in do Chope. Então o Chope tá pronto pra entrar pra área de embarque. Então depois do check-in feito, existe uma área de alívio pra cachorro aqui fora e também existe na área de embarque. Como a gente ainda tá às 6 horas do voo, nós vamos ali soltar o Chope um pouquinho na área de alívio pra papetes, que ainda fica na área fora. Essa aqui é a área de alívio da galerinha. Liberei a fera. Meu Deus do céu, cara! E é bem legal, bem organizado, já pensado pra isso, né? Pessoas que viajam com o seu pet. Então já vem aqui, já libera eles, já deixa aqui se aliviando. E disseram pra gente que lá dentro, na área de check-in, já na área mais privativa, também tem. Eita, xixizão! Tava apertado o bichinho. E esse cara tá cooperando. Terceiro cocô do dia. Então tá bom, pelo menos vai entrar super aliviado aí no avião. E aqui é legal, tem aqui os saquinhos pra você poder coletar. Então vamos coletar aqui. Jogar fora, tá um calorão. Tá muito calor aqui. Vamos entrar lá pra área mais fresquinha pra ele. Isso aí, cara, bom garoto. Xixi cocô. Só que ainda falta 6 horas pro teu voo. Então, sabe como é que é, né? O que foi, minha vida? Entramos na primeira check-in. Agora vamos pra área do raio-x. Vamos pra área do raio-x agora. Já entramos na parte privada do aeroporto. Entramos ali, uma confusão doida. Tem que tirar a calça, tem que tirar não sei o que. Tiramos todos os eletrônicos. A gente tá com um monte de eletrônico. Mas foi tranquilo, já estamos na área privada. A gente esqueceu a água, né? Entramos com o cantinhozinho com a água. Esqueceu que não pode. A Itália teve que voltar pra não perder o cantinho. Mas já estamos dentro. E por enquanto, ele tá autorizado a beber água. Uma horinha antes, a gente vai parar de dar. Mas por enquanto, o bichinho bebe água. Nem chupo. Xixi. Aí gosta de beber água. Então, a gente tá indo aqui na área de alívio de cachorros. Vamos conhecer... Ah, olha aqui, ó. Já chegamos. Aqui a plaquinha, ó. Service Animal Relief Area. Puta, me andei na tua área. Como é que se adivinha aí? Impossível. O chupo não vai se aliviar aí nunca. Vai lá, né? Vai se aliviar. Pô, é pra um animal minúsculo, né? Que grande, please, puxa. Cara, é um negócio muito legal. Muito bem pensado. Tá vendo? Mas é um espacinho minúsculo. O chupo vai ficar aqui só... Cheirando, cheirando. Vamos ver se ele sobe aqui. Porque ele normalmente não faz xixi em coisinhas pequenas, assim. Mas vamos ver se ele faz. E ela descarga. Que legal. Apertei aqui, ó. Eu tenho que apertar de mão pra parar. Sobe uns negocinhos e dá descarga de verdade, ó. E nós lembramos que nós temos dois cartões que a promessa é que nos dê área VIP nos aeroportos e Miami tá incluído. Todo mundo. Vamos ver se esse troço funciona, né? Porque... Eu não sei. Vamos ver. Pegamos uma carona com carrinha. Lá vamos nós. O carinho. Vamos lá conhecer. O chupinho tá aqui. Já tomou água dele. Terrier. Vamos lá ver como é. Então esse é o espaço de comida. Eles têm um cardápio pra café, almoço e janta. A gente tá no cardápio do almoço. Aqui a gente tem as geladeiras. Com cerveja, refrigerantes, água, sucos, vinhos, champanhes. Good. It's fine. You're welcome. Aqui a gente tem a área do café, chá. Tem uma maquininha que você pode fazer cappuccino, cappuccino, chocolate. E aqui o buffet. Desse lado e do outro é igual. Aqui a gente tem a parte fria com saladinha. Um molho. Alguns tipos de sanduíche. Wraps. E aqui alguns docinhos. E tem sopa também. Todas as áreas tem uma mesinha. Você mesmo se serve. Ficam pessoas ajudando, né? Limpando. E tem uma área pra lá. Que é de chuveiros. Você pode tomar banho também. Tchau. Tchau. A gente vai dar uma volta com o show. A gente vai dar uma caminhada até lá na área de alívio. Que tá uns 10 minutos daqui. A gente vai caminhar um pouco já. Tchau. 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 Não teve jeito, o Chopin não fez lá, ele não está acostumado a fazer na grama sintética. Então vamos sair, vamos desembarcar total, né? E vamos entrar novamente para a área de embarque. Ou seja, passar por tudo de novo. Raio-X, tudo aquilo. Então ele vai sair da área de embarque e vai na graminha que tem do lado de fora, ou em alguma graminha, né? E depois vai entrar por aqui tudo de novo. Entrar pelo raio-X, tirar sapato, tirar cinto, tudo isso. Estou aqui esperando. E a gente vê muita gente com necessidade de cadeira de roda aqui. Só como essa senhora aqui, já foram umas quatro, em uns dez ou quinze minutos. Ah, já vejo um cachorro lá, ó. Olha ele lá. Lá vem ele. E aí, meu amor. Ai, meu amor. Foi difícil? Mais um xixizão e fez mais um cúmulo, quatro cúmulos. Xixizão. Mais uma ida lá fora. Todo o processo de novo. Sai e entra de novo pela segurança. E eu vou ficar aqui sentadinha. Esperando. E aí, meu amor. Finalmente, vamos embarcar. Estamos esperando para ser os últimos. O shopping entrar com tranquilidade. E a gente está sentado nos assentos lá de trás. Então, essa muvuca toda aí vai na frente. Está cheio o voo. Está lotado. E eu vou fazer aqui um desabafo. Por causa de doze minutos, nós não conseguimos o seguro do cartão de crédito de 300 dólares pelo atraso. O voo atrasou exatamente três horas e quarenta e oito minutos. Se ele atrasasse quatro horas, a gente teria direito ao seguro. É meio frustrante, né? Isso. Isso, isso. Isso, isso. Vamos lá. Bom, o nosso assento original era aqui na frente, mas essa senhora tem alergia a cachorro, então a gente trocou com esses dois senhores. Estamos no último, que não reclina, e Chope está aqui embaixo. Cara, não vou falar. Aliás, não vou falar nada. Já uns 30 minutos de voo, os carrinhos já passaram. Então, a gente mudou o Chope de posição, que está escuro, mas a cabecinha dele agora está para lá e o corpinho para cá. Porque aí o Vinícius consegue ficar com os pés no corredor e o bichinho ganha mais espaço. Música Chegamos, migrações, aí vamos nós. Somos os últimos a desembarcar. 12h15 da manhã. A gente está aqui umas 10h. Chega pra cá. Na verdade, lá em Miami são 3h. 40h30 que a gente ganhou uma hora. Mas deu tudo certo. O que importa é que a gente estava bem preensivo, ele veio bem apertadinho, mas veio bem. Dormiu a parte da viagem. E o Peru já requer a entrada do Chope através de um pagamento. Então, em alguns países você paga a entrada do cachorro, outros não. O Peru é um dos que paga. Então, estamos aqui no Senasa, que é como se fosse o vigiáculo deles. A gente preenche o formulário, entrega o certificado internacional feito, atestando que ele cumpriu com os requisitos de entrada no país. E o Vinícius está tentando sacar a grana para pagar. A gente tem que cuidar do cachorro, mas não afeta a sua visão. É como um acúmulo de calcio e lipídios, coisas assim. E é enorme. Ele tem que cuidar todos os dias. Um dia sim, outro não. Um dia sim, outro não. Mas cuidamos de ele mais que nós mesmos. Que precioso. Um dia sim. Obrigado.